Têm que clicar aqui nisto, não está Também está o outro som 2 Estão no lado oposto, escuro Vou atacar o outro Vou pegar aqui em baixo Não tenho o main power break Ok Posso apanhar isto primeiro Vamos pegar a cara Vamos apanhar isto Verde Verde Ah, consegui Consegui Onde é que o main break? Diz que está aqui O a strintar Sim, quero mais balas E este, aqui Para o alto custo, meu amigo Precisamos de alguém para ser host A todo aquele Adam Rapshaw's finest minds Um subjeto, isso é dizer Myself Que coisa era aquela Que coisa era aquela O que eu Eu acho que Eleanor Lamb Vai ser menos físico Mais mais grotesque Esse tank Para deep-sea life É a ideal Para a forma de Dispose Mas primeiro, você tem que retirar o suficiente de plantas de adama para me cair. Os eslugos me alimentam e é tudo o que eu acho que quero agora. Eu deixei um sample aqui, então você sabe o que procurar. Espetáculo. Espetáculo. O que é? O que é isso? 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 Eu não faço. O que é isso? O que é isso? E ele vai usar as chamas. Esses ferramentas que você está procurando são encodadas genéticamente. E para chegar a Eleanor, você vai precisar de um de Alex, o Great. Primeiro, nós temos que piná-lo, encontrar as plantas que ele mencionou e lhe lhe fora. Um pequeno de plantas e ele tem vídeo comigo. É, fica no papel onde está. Não importa se eu não puder ficar lá quieto de novo com isso. Sofia acredita que o altruista perfeito é apenas uma fórmula. Esperando para nos resolver por X. A inteligência e a consciência não são as mesmas, ela argumentou. A consciência do self, naturalmente, se torna uma obsessão com isso. Então, se pudermos supressar meu sentido de self, mas me imbue com a capacidade cognitiva de servir o bem-estar comum, nós poderíamos, assim, gerar o primeiro Utopiano. E então, Sofia disse, ao longo prazo, Utopia iria seguir. Ah, eu nunca titulava-me como Sofia, meus planos. Vamos dormir, vamos dormir. Estou bem bem. Vamos para a última máquina. Vou, 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 vou. Para, 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 para. Fotografia primeiro. Fotografia primeiro. Agora é. E usei automático. Claro que usei automático. Vou passar por aqui. O que é isto aqui? Isto é meu. Mais um medikit que me posso apanhar por cheio. Aqui tem dois medikits. Mais um medikit. Mais um medikit ali. Oh, vai lá. E no outro. Tem um medikit aqui dentro. Tem aquela flor... Tem aquela flor... Tem aquela flor... Oh! O que? O que? O que é isto? Oh, o peixe! Estou preso! Há mais? Abelhinhas, ataquem-nos! Todo mundo! Só isto? Só isto! Vamos cair mal aqueles? Ops! O seu corpo começa a se separar. A compulsão de encontrar a Elinor vai te levar a maldade ou coma. Você não quer morrer? Há aqui uma boa calça para vocês. Quem é que quer morrer? Vamos apanhar isto. Vamos apanhar isto. Não posso apanhar aquilo? Ah, estou cheio já. Vim tudo daqui. Apanhar. Vim tudo, passear. Ah, tem que ser meio de kits? Não. Vamos andar tão rápido daqueles. Não. Vamos. Ah, está sozinha? Ela tá sozinha Tá? 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 Tá com a gente que tá fazendo né, tá? Né... Tá? Consegui. Não há gosto do que tu vai fazer, é isso? E se os mediquistes faço todos, espetado. E espetado. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Sim, temos algum mediquiste aqui atrás. Tem algo aqui atrás. Tem algo aqui. Havia aqui dois ou três mediquistes aqui nessa zona. Havia aqui dois. Um aqui. Um aqui. E embaixo, não sei se é de aqui. Aqui embaixo, sabe? Um. Aqui. Outro no chão. Obrigado. Tenho cinco. Cinco. Acho que havia só... Alguém tem que estar aqui um para apanhar. Aí tinha uma câmara. Coisa não é fixe para me defender. Vamos ver aquela zona primeiro. Só quatro balas esta arma. Não, não. Isto não dá para a outra. Um aqui. Tinha que começar a usar os arcoões. Eu vou começar a usar os arcoões. Eu vou começar a usar os arcoões. São muito lentes a esperar. Os arcoões são lentes de safata para esperar. Vou colocar aqui torres. Outro ali. Outro ali. Outro ali. Outro ali. Vamos pegar a terceira. Vamos pegar ali a terceira. Na quarta vou guardar. Ah, cá vamos nós. Isso vai ser muito interessante. Vai pequenina. Venha um Adam. Eu fico aqui escondido. Sou muito corajoso. Fico aqui escondido. Onde é que estás? Eu te ouvi. Vamos lá. Gente! Eu te ouvi, eu te ouvi! Eu te ouvi! Eu te ouvi! Como é que tu viestes? Eu não sei o que é que se passa. Gostando das abelhas. Estou aqui porque é que foi isto? Sai da cara aqui para baixo. Pega-me as abelhas das tuas aturinhas. Mais um. Olha o outro escondido. Não posso fechar-me daqui. Onde é que há mais? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Vamos a ver um grande outra vez. Onde está o grande? Está lá. Andei cá. Onde está o grande outro? Não é quente? Não é quente? Não. Onde está? Onde está? Onde está a falar? desempenhar a luta, gostei muito eu não sei nem que tu estás não sei nem que tu estás onde é que tu estás mesmo sempre um botão aqui há alguém a falar, mas vamos lá onde é que estás eu não vejo nada onde é que eles estão, são invisíveis é, são invisíveis não há aqui ninguém, vamos embora